Se a pessoa está pensando em algo que já aconteceu ou em algo que vai acontecer, ela é uma pessoa frustrada. A convivência presencial, ela traz consigo um poder que nunca a tecnologia vai conseguir proporcionar mais chegar nem perto, nunca. Eu hoje faço audiências vendo quadradinhos na tela. É completamente diferente de estar diante de uma pessoa, eventualmente sentir o nervosismo dela, a forma como ela se comporta ali, sabe? Então tem muitos fatores que modificam o cenário do presencial para o telepresencial, para a videoconferência. Só que no momento é o que a gente dispõe. Mas eu espero que no futuro próximo a gente consiga voltar a conviver como sempre foi presencialmente, porque as relações humanas são assim, são presenciais. E essa falta desse relacionamento, dessa convivência, que está causando tanto sofrimento. Eu tenho visto tantas pessoas sofrendo mesmo emocionalmente, porque não conseguem mais viver esse isolamento. Ainda que seja um isolamento contando com os familiares, com as pessoas próximas, mas muito reduzido diante do que era. O ser humano é social, ele precisa se conectar com pessoas. Falei isso também, até na prisão as pessoas não ficam sozinhas. A punição mais grave que existe é a solitária. Isso, isso. E a coisa mais maluca, um ser humano não pode ficar sozinho, ele precisa se conectar com pessoas, ele precisa conversar. É que o pertencimento é um dos principais elementos que nos movem. Todos pertencemos a vários ambientes. Pertencemos no ambiente familiar, pertencemos no ambiente escolar, no trabalho. Quando você dá a indiferença para alguém, você está proporcionando o pior mal que você poderia. Eu costumo dizer que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque se a outra pessoa briga comigo, ele está me dando atenção, ele está brigando comigo. Ou seja, ele está tentando dizer alguma coisa com aquilo que ele está dizendo. É claro que eu tenho que cuidar com a interpretação, porque tudo faz parte do conjunto, né? Havendo um conflito principalmente. Mas imagine a outra pessoa não falando com você. Nossa, nossa, isso dói muito mais. É verdade, é verdade. Então, tem tudo a ver mesmo. Meu, que mundo complexo que a gente vive ao mesmo tempo tão interessante, né? Porque é maluco, tudo isso que a gente está falando, seja até mesmo na psicologia, na filosofia, nas religiões mais antigas e milenares, ela fala sobre o interno, sobre a gente. A gente sabe que a resposta é interna, mas nós somos seres sociais e a gente está num momento em que a tecnologia está criando essa divisão. De novo, às vezes eu vou falando as coisas e surge na hora, eu posso estar falando... Entende? Eu não tenho a resposta. Eu estou falando o quão complexo é na minha cabeça isso tudo. E isso tudo me leva a pensar muitas coisas, assim. Na verdade, eu tenho pra mim que sim, né? O que você falou é verdadeiro. Tanto que isso é do humano e já vem desde que o homem é homem, desde sempre, né? Os primeiros filósofos, todos, né? Abordam o ser humano a partir da sua essência. Ainda que sob olhares diferentes, né? Só que a verdade é que me parece que com o tempo a gente passou a assumir tantas mais tarefas, tantos desafios, tudo que a gente faz parece insuficiente, que uma lógica da velocidade veio com uma força tão grande na vida das pessoas que elas já não se permitem mais olhar pra dentro e buscar isso na sua essência. Por isso é muito natural a pessoa viver tão rapidamente que quando ela vê, ela tem que fazer uma escolha, a faculdade. Aí ela escolhe alguma coisa, terminou a faculdade. E daqui a pouco ela tem 60, 80 anos de idade e aí ela vai olhar pra trás e vai dizer Puxa! Mas no caminho, eu tinha um sonho. Eu queria ter visitado tal lugar, eu queria ter saltado de Asa Delta, que é uma coisa que eu ainda quero fazer. Então eu queria, enfim, esse eu queria podia ter sido, né? Então realmente me preocupa muito quando eu vejo as pessoas ocupando cada vez mais sua vida com aquilo que pode tirar um tempo essencial dela, né? Então que ela faça aquilo que seja importante e que lhe proporcione felicidade. Pelo menos isso. Ou acho que o que tu falou vai de encontro com as pessoas, a velocidade faz com que as pessoas não aproveitem a jornada. E sim, elas querem chegar lá num ponto e esquecem de olhar pro que tá acontecendo por agora. E me faz lembrar, eu ia te dizer, a questão do WhatsApp. Da forma que tu escreve. E tu tava se adaptando à forma de escrever. Que é como a gente, sei lá, a galera escreve hoje. Os teus filhos escrevem. Mas é uma abreviação. É rápido. É um exemplo de como eu preciso falar rápido. Eu tô ouvindo áudio no WhatsApp com um programa pra acelerar o áudio. Eu falei, olha o quão louco é isso. Olha o ponto que eu cheguei de acelerar o áudio. Vídeo no YouTube, muitas vezes eu assisto em 1.5. Eu acelero. Eu falei, que maluco. E às vezes a forma que tu tá escrevendo ali, é a tua forma de escrever, mas te dá um tempo de escrever, de pensar, é maluco isso. Isso mostra um pouco do modo de ser e de viver de cada um, né? Mas que vai mudando. Porque quando eu quero aprender as abreviações, eu quero pertencer. Percebe? Eu quero pertencer, porque eu quero entrar nesse mundo como o mundo é. E o mundo, né? Na tecnologia, funciona assim. Ele te dá uma sensação boa. É diferente o motivo. Tu não tá usando ele simplesmente pela velocidade ou pra abreviar. Mas sim pra tu experimentar o mundo ou o pertencimento, como tu falou. Mas eu não posso passar por essa reflexão que a gente tá fazendo sem falar no presente, né? Tudo isso que a gente falou serve pra dizer que ou a gente tá olhando pra trás, ou a gente tá olhando pra frente, ou seja, pro futuro. Raramente a gente se permite, também por falta de tempo, porque não nos ensinaram, porque por quê, por quê, por quê, né? Justificativas existem muitas. Mas a gente não para pra viver o momento. E é no momento presente que está tudo aquilo que a gente busca, só que daí a gente anda tão rápido que a gente não percebe. Quando o filho passa por ti, quer te dar um abraço. Quando um amigo, você perguntou como é que ele tá e ele queria desabafar alguma coisa com você, mas a gente aprendeu a responder que tá tudo bem. Sempre tá tudo bem. Se disser que não tá tudo bem, a pessoa não tem disposição pra te ouvir. Tem uma música do Oswaldo Montenegro, eu curto bastante ele. Ele diz que chato é aquela pessoa que você pergunta como está e ela quer explicar. Então, é verdade. Hoje, pras pessoas, se alguém quiser explicar como está, se tornou uma pessoa chata. Aí as pessoas não perguntam mais também. Porque ninguém tem mais tempo pra isso. É. Então, que mundo é esse, né? E eu vi uma pesquisa recente, Rodrigo, aquele me marcou bastante, que dizia que se a pessoa está pensando em algo que já aconteceu ou em algo que vai acontecer, ela é uma pessoa frustrada. Ambos os pensamentos. Quando eu foco no presente e no futuro, são as maiores causas no mundo e no Brasil hoje, ansiedade e depressão. Um é futuro e o outro é passado e nenhum é presente. Ansiedade e depressão são os dois maiores problemas atuais, né? E ela não está no único lugar que ela poderia estar e que ela vai estar uma vez só. Porque aquele momento presente vai passar, vai ser passado. Mas aquele, ela perdeu. Então, puxa vida, é tão complexo algo que deveria ser muito simples, né? Se entregar pra aquilo que você está vivendo agora. É por essas outras que eu adoro isso que a gente tá fazendo. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!